Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Max e William Rocks e estou falando ao vivo da nossa transmissão, ao vivo da Twitch. Então a galera, todo mundo que está acompanhando aí na Twitch, manda um salve para a galera que está acompanhando no YouTube. E hoje quero trazer um tópico bem específico, tópico muito discutido. Sempre, sempre, sempre cola alguém novo aqui no chat e fala Max, você acha que vai chegar uma nova raça? Max, o que você acha de Naga no Warcraft 3? Já está dentro do jogo. O que você acha? E eu já defendi algumas vezes que é mais fácil a Blizzard lançar novos heróis, lançar novas unidades se você lançar uma raça inteira em Warcraft 3. Por quê? Isso daqui, galera, isso daqui não é Age of Empires. Isso daqui é Warcraft 3. Em Age of Empires você cria uma unidade ali, você bota ali a unidade dos BR, você vai criar a raça BR no Age of Empires. Você bota ali a unidade especial capoeirista, dá umas características novas. Pronto, você tem uma nova civilização no Age of Empires. Mas, mano, aqui no Warcraft 3 você tem que criar uma porrada de coisa nova dentro do jogo. No mínimo, você criar quatro heróis novos e uma porrada de construção, unidade, balanceamento. Cara, é difícil de criar uma raça nova dentro do Warcraft 3. Mas agora vai chegar os fãs de Naga, os fãs de Peixe, que tem tudo espalhado aí no chat. E vão falar, mas Max, ô Max, Max, chega aqui, ó. Chega aqui, Max, Max, Max. Chega aqui, mas tem já isso daqui dentro do Warcraft 3, meu querido. Chega aqui, tem Naga. Naga tem ali dentro da campanha, não sei o quê. E vocês vão justificar, né? Tem Naga ali dentro, né? Tem Naga, tem Naga. Tem Orc na campanha, tem um monte de coisa aí que você pode aproveitar. E não dá pra fazer Naga como quinta raça do Warcraft 3. Eu vou parar e vou falar pra você. Naga, por que Naga, velho? Só porque tem um monte de arquivo dentro do jogo? Não, brother. Naga não faz sentido com raça do Warcraft 3 porque, um, primeiro grande motivo. A Naga é puramente coadjuvante na história de Warcraft 3 e, quiçá, na história de World of Warcraft, meu amigo. Se você parar e olhar e falar que Naga é tão importante quanto Humano, Orc, Night Elf e Undead em toda a história de Warcraft 3, você tá valorizando demais as arcas, né? Deixa eu só diminuir um pouco o som aqui. Então, né, meus amigos, Naga, dessa história do Warcraft 3, inclusive, eles são puramente manipulados pelo Iridan. E se você perceber, depois que terminar a animação por aqui, você vai ver que tem algumas unidades ali de Naga, algumas unidadezinhas que estão por ali, mas não tem nada único pra eles. Inclusive, dentro do Warcraft 3, se você for jogar o PvP, a única unidade Naga que tem é uma da taverna que pode ser utilizada por todas as raças. Tirar um herói da taverna pra colocar como específica de uma raça, iria precisar de mais um herói dentro da taverna pra repor esse local? Ou, sei lá, iria fazer uma reviravolta muito grande no balanceamento, também no balanceamento, e iria exigir um trambolho de trabalho por parte da Blizzard. Então, cara, eu não acho que Naga vai ser uma boa. Nem fel orc, porque eles são apenas uma variação de orc, e eu defendo. Sempre defendi que se tivesse alguma raça tão forte quanto os orcs, quanto os humanos na história do Warcraft, seriam os mesmos vilões da história do Warcraft 3. Legião Flammejante, meus amigos. A Legião Flammejante seria bem legal de você controlar como uma quinta raça, mas, mano, isso daqui é uma coisa que a gente faz um monte de teoria, e a gente fica falando, e quando teve o lançamento do Warcraft 3 e o Ford, eu perguntei em algumas entrevistas com a equipe de desenvolvimento, eles falaram, cara, a gente não tem plano nenhum pra lançar uma quinta raça. Já no lançamento eles não tinham. Depois do lançamento do Warcraft 3 e o Ford, eles tinham mil e outras preocupações pra arrumar. arrumar. Enfim, mano, não acho que Naga vai ser a escolha. Se eles pensassem em alguma raça nova, eu acho que seria mais legal você controlar... Entre peixe. Você quer controlar o almo de peixe. E controlar o demônio, o capirotão, velho, o que você vai preferir, velho? Você vai preferir controlar o almo de peixe por aqui, velho? Que tem... A maior parte das habilidades é a habilidade que o outro... Alguma unidade de Warcraft 3 já tem? Frost Armor, já tem no Lich. Ciclone, já tem nos Elfos. Aqui em Devorar, já tem nos Orcs. Isso daqui é upgrade passivo de Crypt Lord. Isso daqui é upgrade de Mountain Giant. Cara, eles não tem quase nada de único. Agora você pode... Não, eles podem mergulhar na água, né, meu amigo? Nossa, eles podem submergir. Uau! Uau, meus amigos! Mas enfim, velho. Eu não acho que Naga poderia ser uma boa raça. Se eles fossem trazer novos conteúdos, como eles já comentaram, que eles podem fazer, e que eu acho que seria bem mais legal do que lançar uma raça inteira nova dentro do jogo, seria lançar alguma coisa no sentido de novos herais, como o próprio Alan Master comentou aí dentro do chat da Twitch. Cara, heróis novos na taverna seriam muito mais legais. Mas muito mais legais. Por quê? Eles poderiam aproveitar tantas raças que ainda não apareceram dentro do Warcraft 3, ou tiveram uma participação muito pequena. Até Naga só tem um herói ali dentro, sabe? Então eles podem trazer heróis Murlocs dentro da taverna, a gente pode trazer heróis Ogros, podem usar heróis Draenei, um herói da legião flamengente. Eles podem expandir a taverna de uma forma bem mais ampla do que criar uma raça fixa dentro do Warcraft 3, que iria exigir muito mais do desenvolvimento da Blizzard por ali. E muito embora a equipe de desenvolvimento tenha recebido algumas vagas a mais, eu já fiz vídeos sobre isso por aqui, eles não começaram a anunciar essas coisas. Pode aparecer alguma coisa ali na BlizzCon que eles já anunciaram pro começo de 2021, mas por enquanto o que eles estão fazendo no desenvolvimento do Warcraft 3? Eles estão balanceando o jogo, trazendo sistema de perfil, porque ainda não temos sistema de perfil, não temos sistema ranqueado, tudo isso daqui que você está vendo aqui não é oficial do jogo, isso daqui é feito pela comunidade, esse sistema ranqueado por aqui é feito pela comunidade. Se entrar no jogo você vai ter isso daqui, vai ter isso daqui naturalmente. Não tem sistema de perfil, não tem sistema de clã, não tem sistema ranqueado, enfim. A preocupação de desenvolvimento da Blizzard nesse momento não é uma nova raça. Se eles quiserem trazer novos conteúdos, eu acho que o mais fácil seria trazer de novos heróis ali dentro da taverna. E se porventura eles quiserem fazer algumas expansões a mais dentro do Warcraft 3, tem algumas outras sugestões que não incluem novas raças. Algumas campanhas adicionais, por exemplo, se eles quiserem realmente lançar uma raça nova, eles poderiam fazer antes uma campanha personalizada, uma campanha extra exclusiva. Eu sempre defendi uma campanha extra com os gráficos do reforge, de onde contasse uma história única que fosse de grácia para o pessoal testar. Conta essas histórias ali, o que aconteceu com o Illidan depois que perdeu a batalha contra o Wartas, lá no finalzinho da campanha. O que aconteceu com os demônios. Pode contar até antes. Histórias de transição entre o Warcraft 2 e o Warcraft 3 que ainda não foram contadas. Eles podem utilizar várias coisas. Mas isso a gente está fugindo muito do tópico. O tópico é raças. Raças é a última preocupação da Blizzard. Se tiver aí porcentagem de chance de sair uma nova raça, eu sempre brinco que, especificamente, eu fiz os cálculos que é 0,00037% de chance de sair uma nova raça, porque tem muitas outras coisas para eles fazerem. E evolveria um trabalho manual muito grande mesmo. Sem falar no equilíbrio de puxar a raça relevante do World of Warcraft que fizesse sentido dentro do Warcraft 3, porque você pode até puxar a Naga, mas as Nagas, como eu comentei, são coadjuvantes. Nem no World of Warcraft, o pessoal tinha comentado aí que o World of Warcraft, a galera das Nagas aí, foi relevante em alguns momentos ali, mas nunca foram os principais. Eles cresceram um pouco nessas últimas expansões. Eu acho que, exatamente como o Tiosca comentou, não precisa de uma nova raça. Eu acho que seria muito mais zerado se jogar com Legião Flamengo. Mas não precisa, por mim, quatro raças já está muito bem distribuído. Se eles tivessem que trazer alguma coisa, eles teriam que fazer, às vezes até contar uma nova história ali dentro, para justificar deles estarem usando Legião Flamengo, Naga, alguma outra coisa. Enfim, eu acho que não precisa. Mas você pode trazer coisas do World of Warcraft que façam sentido no Warcraft 3. Como eu comentei, os heróis têm muita coisa legal para trazer por aqui. Eu quero saber o que a galera aí do chat acha, porque isso daqui é um assunto muito polêmico. Sempre me perguntam aqui na live, sempre chegam e falam Max, o que você acha de Naga? O que você acha da raça nova? Mano, não é a grande preocupação que eu tenho por aqui. E eu também quero perguntar para o pessoal do YouTube, né? Porque o vídeo vai para o YouTube. É uma discussão constante que a gente tem na comunidade Warcraft 3. Precisa ou não precisa? A galera que gosta de World of Warcraft, às vezes fala Pô, seria da hora, mas, mano, a galera que joga Warcraft 3 sabe que balanceamento seria complicado, criar tudo aquilo ali seria complicado. Queria pensar um pouquinho mais. Eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham. Novos conteúdos podem aparecer. Vocês vão poder acompanhar tudo por aqui. Eu vou trazer tudo, velho. Tudo, tudo, tudo que tiver de novo, de balanceamento, de coisa aqui desse jogo maravilhindo que eu gosto muito de acompanhar, beleza? Um grande salve para todo mundo que está acompanhando. Vocês são demais. E eu vou sempre trazer... Você pode discordar. Você pode chegar e falar, Max, você está errado. Você pode apresentar 10 mil argumentos e falar, cara, Naga não, velho. Ou você pode falar, não, eu quero Naga sim, eu sou fã de peixe. Enfim, você pode falar o que você quiser. E eu vou ler porque eu gosto dessa discussão. Eu sei que o pessoal gosta de discutir sobre isso porque Warcraft 3 está na memória de muita gente. E com certeza a campanha também. E a campanha marcou muita gente. E sei que a campanha foi grande responsável por vocês quererem Naga por aí. Mas enfim, meus amigos, muito obrigado por ter acompanhado até agora. Meu grande abração. Galera do chat também deixa o seu salve para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Até mais.